Música Confira agora o resumo da semana. Agricultores familiares do norte de Goiás cultivam o algodão colorido. A estação experimental de Anápolis, que desenvolve trabalhos sobre cultivo de frutas, pode servir de modelo para outras unidades de pesquisa. O grupo NAUM concede licença remunerada aos trabalhadores da usina de álcool de Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado. 700 funcionários da usina Santa Helena estão de licença remunerada até o próximo dia 25. Segundo o gerente administrativo da unidade, José Américo, a medida foi tomada para reduzir gastos. Ainda de acordo com o gerente, não há previsão de demissões em massa. Esses funcionários devem voltar a trabalhar. O grupo NAUM responsável pela usina entregou no dia 27 de janeiro o plano de recuperação à justiça. Com 65 páginas, o projeto deve ser analisado e aprovado por todos os traidores, que segundo a gerência de marketing do grupo são mais de mil. Alguns arrendatários de terra aqui de Santa Helena ainda estão sem receber o pagamento da usina. Uma assembleia deve ser marcada para maio com todos os credores para discutir o projeto de recuperação judicial. A Embrapa incentiva o plantio do algodão colorido no norte de Goiás. Neste assentamento em Novo Planalto, os agricultores familiares cultivam 20 hectares da variedade colorida. O plantio foi feito há um mês e a colheita está prevista para julho. A semente do algodão foi desenvolvida na Paraíba. Em visita à Estação Experimental de Anápolis, o secretário de Agricultura de Goiás conheceu de perto os projetos desenvolvidos no campo de pesquisa e disse que os trabalhos realizados na estação podem servir de modelo para outras unidades. Paulo Martins disse ainda que o governo prevê investir até 11 milhões de reais em projetos de pesquisas rurais em todo o estado. Na Estação Experimental de Anápolis, são feitas pesquisas com oito variedades de frutas, além de otalistas, grãos e até animais.